Já está aqui ao meu lado o GCM Xavier. Boa noite, obrigada pela presença de vocês aqui no Cidade Alerta. Vocês chegaram lá e como era o cenário ali? Boa noite, Mônica. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os espectadores da TV Record. Para nós é uma honra, mais uma vez, poder participar e esclarecer os fatos. Bem, a equipe, no dia de hoje, por volta das 11h30, fomos acionados via central de atendimento da Guarda Civil a comparecer na rua 257, no Jardim América, a fim de verificar uma solicitação de apoio da denunciante alegando um possível homicídio na residência. A equipe deslocou mais rapidamente ao local. Ao chegar ao local, Fred, nós deparamos com uma cena horrorosa. Verificamos, adentramos com toda a segurança possível, procurando prevalecer e preservar ao máximo a cena de crime. Com apoio até mesmo da nossa equipe da Romul. Fizemos todo o trabalho de contenção, proteção. Conseguimos visualizar uma senhora que estava na cozinha, deitada, né? Sem minua, inclusive, totalmente em volta de sangue, né? Bastante sangue. O sangue já estava até mesmo um pouco, uma parte seca, dada a quantidade de tempo que já havia se passado, né? A equipe, de pronto, fez o isolamento e a contenção geral de todo o ambiente. Acionou, de imediatamente, todos os órgãos competentes, bem como o SAMU, o COBE-Bombeira, a própria guarda, e bem como os mesmos que fizeram o acionamento coletivo dos órgãos seguintes. Agora, a gente imagina, né? Que a pessoa, o bandido, o criminoso, o covarde que fez isso, devia acompanhar a movimentação da casa, saber que era uma idosa que morava sozinha, saber que hora ele poderia agir, que não haveria ninguém. E, por isso, as investigações também devem contar aí de uma maneira importante com câmeras de monitoramento da região, né? Das mediações. Perfeito, Mônica. Nós verificamos o acompanhamento de toda a equipe da guarda civil, juntamente com a polícia civil, e nós diagnosticamos alguma informação importante, Mônica. Segundo as filhas, que a mãe, ela tinha um cuidado especial de só abrir o portão para alguém anunciado por elas, ou que já tivesse autorização para dentro da casa. Tinha interfone, então é negócio tudo programado. A vítima, ela não tinha o hábito de abrir o portão para qualquer um. Só abrisse as filhas, autorizassem. Mãe, está chegando alguma encomenda, mãe, está indo alguém, pode abrir para alguém. Então, é toda uma situação autorizada pelas próprias filhas. Agora, é claro, a DEIC, né? Já está à frente do caso, mas vocês vão continuar também passando qualquer tipo de informação que, a princípio, vocês tenham percebido ali no local, assim que chegaram, né? Perfeitamente, a Guarda Civil Metropolitana está 24 horas na rua à disposição do cidadão, preservando vidas e bem como a vida de todos os goianenses. E nós deixamos à disposição, caso alguém da redondeza tenha e obtenha algum tipo de informação, repasse para a Guarda Civil, repasse para a Polícia Civil 197, para que ambos possam elucidar logo esse crime. E pode ter certeza, todos os profissionais que estão empenhados, desde cedo, nós mesmos estamos até agora sem almoçar, juntamente com toda a equipe lá, mas fazemos isso com muito afim, por quê? Como profissional, a gente se solidariza e fica até um pouco estarecido com a cena que a gente vê. Ok, então... Então a gente fica muito triste, mas a gente quer que isso seja resolvido o mais breve possível. Muito obrigada pelas informações, parabéns aí pelo trabalho. E é isso, né, Fred? A gente vai seguir acompanhando esse caso. Com certeza, em breve, a polícia vai identificar o autor ou os autores desse crime. A gente ainda não tem certeza se foi uma pessoa só, se agiu sozinha e uma pessoa que com certeza sabia de toda a movimentação ali da casa. Volto com você, Fred.